de um dos hangares. A maioria era de papelão, e um pouco antes de o satélite passar, colocávamos um aquecedor na traseira para mostrar um sinal de calor, como se o avião tivesse acabado de pousar. Queríamos que pensassem que tínhamos alguma coisa que eles não tinham, e eles, com certeza, investiram muito tempo e dinheiro tentando descobrir o que era. Em Washington, objetos fantasmagóricos pontuaram as telas dos radares. Em Godos criados para proteger o Oxcart alimentaram os rumores sobre a Área 51. Caças passaram várias horas perseguindo os objetos vistos no radar. Realizamos 2.850 missões partindo da Área 51 sem que ninguém soubesse. O avião não existia, e naturalmente, dependendo da luz do sol, era visível, e acabava se tornando um avistamento de ordem. O general Sandford, diretor de inteligência da Força Aérea, confirmou que os objetos não são armas secretas americanas, e afirmou que a Força Aérea vai investigar. Isso foi na época em que a Força Aérea conduziu o projeto Blue Book, investigando os avistamentos de óbitos. Eles começam a investigar e, de repente, encontram uma parede de segurança. Disseram que era uma missão ultra-secreta, tinham que inventar uma história e esquecer que aquilo tinha acontecido. Recebemos e analisamos entre mil e dois mil relatórios. Assim, os pobres coitados do projeto Blue Book tiveram que inventar uma história para explicar os avistamentos. Com todo respeito à Força Aérea, acredito que alguns deles sejam de origem interplanetária. Os controladores de tráfego aéreo tiveram de ser alertados para não relatarem algo se movendo tão rápido no espaço aéreo americano para não alarmar as pessoas. Os pilotos comerciais criavam problemas. Eles viam a aeronave subindo, chegando a 24 mil metros. E os aviões comerciais estavam a 12. E eles entravam em contato com o solo e falavam feito desesperados. O FDI ia até o aeroporto em que pousavam e os faziam assinar um documento para não revelar o que tinham acabado de ver. Mas acontecia um desastre na Área 51. A máquina de acobertamento era acionada. Apesar dos segredos que envolveram Oxcart, indícios de uma falha inicial estão finalmente vindo à luz décadas depois. Era um teste subsônico de motores em baixa altitude. Tive problemas para acelerar até Mach 3. Voei para o norte da área, subi para 7.600 metros, virei para o sul e comecei a entrar nas nuvens. Alguma coisa não estava certa. O avião embicou, ficou invertido e entrou em espiral. Não dava para recuperar. Então achei melhor ejetar. Foi o que eu fiz. Ejetei para baixo porque eu estava de cabeça para baixo. Ken tomou a decisão certa e ejetou. A única coisa que pensei foi que eu odiei ter que abandonar um avião tão bom. Ele desceu em algum lugar perto de Wendover, Utah. Eu pousei, recolhi o paraquedas, porque achei que ia precisar dele. Talvez tivesse que passar a noite ali e ia dormir dentro dele. Minha lista de checagem tinha se espalhado. Comecei a recolher algumas das páginas. Eram todas confidenciais e tinham o carimbo de secreto. Tudo o que eu consegui recolher eu pus no bolso. Passou uma picape no deserto e tinha três homens nela. Eu fiquei surpreso em vê-los. Eles disseram para subir que iam me levar ao avião. Eu disse, não, é um F-105. Essa era a história que contávamos. Eu disse, tem uma arma nuclear a bordo. Eles disseram, é melhor você subir, vamos embora. Não vamos ficar. Então, entrei na frente com eles. Ficamos em quatro pessoas lá dentro. Não sei onde eles achavam que estávamos indo. Se a bomba explodisse, estava tão perto que não teria feito qualquer diferença. Depois da história que Collins contou, eles não estavam muito ansiosos para ir até o local da queda. Tínhamos um número de telefone para essas emergências. Fiz uma chamada rápida, me identifiquei. Só precisavam saber disso e eu lhes disse onde estava. Isso deu à agência dois dias para recolher tudo e limpar a bagunça. Do contrário, teria sido uma verdadeira festa. Esta é a primeira vez que fotos do esforço do governo para limpar o local do acidente são reveladas. Dois homens do nosso pessoal de sobrevivência, que faziam parte da equipe de segurança, mais tarde voltaram lá a cavalo. E vasculharam todo o lugar para ver se alguma coisa confidencial tinha ficado para trás. Em virtude do acobertamento e da localização remota, a limpeza foi boa o bastante para manter o local do acidente em segredo durante décadas. Foi considerado um acidente de F-105. Aviões caem o tempo todo em torno das bases militares. E tudo foi esquecido. 50 anos depois, o historiador aeroespacial Peter Merlin encontrou o local do acidente que o governo tentou apagar da história. Agora estamos de fato no campo de destroços. Durante o processo de limpeza do local, as peças maiores foram cortadas com maçaricos e levadas para a área 51 num avião de carga. Ele examinou o deserto durante anos usando informações de documentos liberados. Este memorando secreto foi liberado pela CIA. Ele diz que todos os vestígios de 123 foram retirados do local do acidente. Minha experiência com locais de acidentes diz que sempre resta alguma coisa. Esta peça aqui faz parte da estrutura da asa. O A é de A-12. W indica a asa. E 667 era o número do desenho. Isto é do interior da cabine. É o selo de inspeção. Esta é a cratera do impacto. Tem titânio em todo lugar. Nossa, é um pedaço grande. É um titânio bem espesso. A fuselagem atingiu o solo bem aqui, dos dois lados. Há uma depressão causada pelos motores. Uma bem aqui. É uma depressão causada pelo motor. Aconteceria a mesma coisa hoje se um avião secreto da Área 51 caísse aqui. Provavelmente haveria as mesmas restrições de segurança. Também inventariam uma história para acobertar. Voltaremos a seguir com Semana Especial. A aeroporto McCarran, Las Vegas. Dias de hoje. Um hangar particular para jatos não identificados. Diariamente, funcionários continuam fazendo a mesma viagem para a Área 51, que ocorre desde os tempos do U-2 e do Oxcart. Esses primeiros programas tornaram a Área 51 um lar permanente para projetos secretos americanos. Se você procurar nos registros, nunca houve um voo sequer no Lago Groom. Nada era o que parecia ser. Voo 963, liberado para decolar. E o mistério continua até hoje. O orçamento militar anual para projetos secretos militares é de 41 bilhões de euros. O nível mais alto na história dos Estados Unidos. Mas nem mesmo aqueles que já sacrificaram tanto pela Área 51 conhecem os segredos. Gostaria de saber o que estão fazendo, mas não sei. Ouvi falar até que a Área 51 serve de acobertamento para uma área muito mais secreta. Eu não sei. Também não posso confirmar isso. Não tenho ideia. Gostaria de saber. O sigilo e os acobertamentos continuam alimentando os rumores. Há muitas situações que as pessoas não podem saber que não são verdadeiras. Por isso, existe uma grande quantidade de informações falsas alimentadas pela curiosidade natural das pessoas. Se você não sabe o que está acontecendo, quer descobrir. Muitas vezes, até mesmo a especulação mais absurda contém uma ponta de verdade. Dizem que existem câmaras subterrâneas lá, túneis que vão até Las Vegas. E não existe absolutamente nada disso. Foram realizados testes nucleares subterrâneos, porque na superfície espalhariam radioatividade. Mas não há nada na área. Outra coisa que dizem é que obtivemos toda essa velocidade e tecnologia a partir de engenharia reversa feita em naves extraterrestres. É verdade que fizemos engenharia reversa, mas foi num MiG-21 russo capturado em 1968. Nós o desmontamos para ver como os russos tinham feito. E então montamos de novo e voamos com ele. Até mesmo a teoria da conspiração de que o governo encenou o pouso na Lua na Área 51 tem um certo fundamento. Na área de testes atômicos, testamos o veículo que enviamos para a Lua. Testamos todos os sistemas de suporte de vida. Os astronautas foram treinados nas crateras das bombas atômicas. Daí surgiram essas histórias malucas. Quando as pessoas se inscreviam para os projetos do Oxcart ou do U-2, sabiam que isso talvez nunca fosse revelado. Basicamente estavam dizendo... Ei, olha, é um segredo de família e estamos dispostos a ir para o túmulo com ele. Foi uma honra. Uma honra muito grande ter um trabalho com tanta confiança depositada em mim, em nome do país. Muita confiança foi depositada em pessoas como eu, que trabalharam lá. Muitas pessoas dedicaram suas vidas. Algumas famílias se separaram. Algumas famílias se separaram porque... Porque a esposa não sabia se o marido ia voltar para casa à noite. Não era apenas um emprego. Tínhamos de realizar algumas tarefas. Acreditávamos nisso. Fazíamos o melhor possível. Fico feliz com o resultado. Mas quando se trata do que aconteceu na Área 51, a única certeza que temos é a de que nunca saberemos de tudo. Estou contando uns 5% do que aconteceu. Só contei uma parte da história, sério. Tenho que ser sincero. Versão Marshmallow São Paulo E terá um rumo no Brasil. Usa o rumo no Brasil. Obrigado.